Amém. Quero colocar a palavra para o irmão da igreja e as fortes flores do irmão de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. A paz para os irmãos. Deus abençoe. Pode ser grave que a pouquinho nós estaremos dando fé no irmão de Jesus. Antes de fazer alguma coisa, eu gostaria de estar orando para os jesimistas e operantes, para o Senhor, você que trouxe seus dígitos e operas, colocar as suas mãos, nós vamos estar orando e daqui a pouquinho você prepara aí um objeto, um achado, uma carteira, um documento, um metal, nós vamos estar orando com a revolução que você trouxe para ser abençoado, a qualquer objeto, para a pessoa com a qual você vai estar e que é certo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós entregamos em tuas mãos, nós temos todos os jesimistas e operantes para a tua casa. Meu Jesus Cristo, nós te envolvendo e abençoado de uma forma muito importante, meu Deus, abençoando especialmente cada um, e nós esperamos o teu emprego nessa casa, aonde quer ajudar-se, meu Deus, nós entregamos em tuas mãos, meu Deus, certa, tua vitória, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. 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 anos, digo anos porque eu não vi o irmão, não ouvi o irmão cantar irmãos, o CD dele é apenas R$10,00 assim que terminaria, ele vai estar na boca abençoa o irmão lá com R$10,00 ele não tem muito CD, ele gostou que estava falando, então apenas R$10,00, abençoa o cantor que saiu de longe para estar aqui conosco nesta noite, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também são muitas canções bonitas você tem maravilhoso, abençoado por Deus, todos já conhecem o cantor que as músicas também são muito boas então, claro daqui a pouco, abençoe o irmão por apenas R$10,00 amém? Aleluia dão para vocês o nome aleluia 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 você vai colocar na tua resposta agora quatro vezes aqui você vai colocar nesse tapete vermelho aqui, você vai colocar a sua chave um documento vai colocar a chave do seu carro a chave da roda a chave da sua casa seja qual for o que você trouxe vem para Deus o beijo o seu chapete aleluia louvado a chave do seu nome aleluia aleluia louvado seja o nome de Jesus pode colocar aqui amém? aleluia 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 que está orando para a glória de Jesus Cristo, puxa o papel de um pouquinho e vai estar lá. O pastor Zé Líos vai estar urgindo os objetos aí do Jesus. O seu bem faz um ciclo em volta. O Senhor vai estar abençoando o nome de Jesus Cristo. Deus vai estar derramando sobre ti a tua graça, o teu poder. Ah, pastor, eu não trouxe nada. Traga alguma coisa, alguma coisa que você tem aí. Você não saiu de casa sem a sua chave. Então, traga a chave da sua casa, coloca aí e você vai receber a bênção do Senhor. Agora, se você quiser receber também, aí já pode falar a seu, tá bem? Nós não podemos fazer nada. Mas Deus vai abençoar. Deus vai estar derramando a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia aqui sobre esses objetos aqui em nome de Jesus. Você que pode, coloque as que perna no seu lugar, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo e estenda as tuas mãos aqui em direção a esses objetos. Nos ajude na oração para que Deus venha, está abençoando o Senhor, bem, está derramando sobre toda pessoa que colocou aqui o objeto do Senhor, possa estar derramando sobre a graça e o poder de Deus. Amém? Senhor meu Deus, Senhor Deus, Jesus, Jesus, nesta noite, Deus agora, nós estamos presenciando a terra, Deus serviu o mundo, ó Deus, em favor de todas as pessoas, amém? Filho do céu, Senhor, esse seu impacto já me enlouro, meu chave na casa, meu Deus, eu sinto a sua volta, Senhor, toda a vida, peça de roupa, Senhor, toda a vida, toda a vida, nossa cor, Senhor, e o seu dia, é do Senhor, peça de cor, peça de roupa, até o nome de Deus, Senhor, se envolveu a vida agora, Senhor, enfiou-nos a liberação da porta, Deus, tem filoso, Senhor, amém? Senhor, até o nome de Deus, amém? Se envolveu, Deus, ó Deus, abençoou-nos a liberação que não é, de ser amém? Amém. 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 Graças a Deus. Vamos colocar em pé, vamos falar com o Pastor Adriana, dizendo a Deus em nome do Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos regressar com a nossa palma, colocar uma frícola, também, neste culto, ok? E aí, serão mais confiados. E cultuar a voz que faz parte da nossa vida. Vem, Senhor Deus, nós se agradecemos. Vamos proporcionar essa luz tão formidável. Ó Deus, é que cultuamos e adoramos a cruzão do homem. Tu és bom a sua misericórdia e a dura para o povo do Senhor. Leve, ó Deus, a cada céu que eu servo. Leve a sua igreja. Que baixe nas suas mãos potentes e glória aos teus descentivos do ar. Livre-nos do homem mau, violento, santo ar. Leve a sua mentira e desejamos com Deus. Valeu o Senhor, muito valeu o Senhor. Ando a tua igreja, pois, e abrigar de todos os sempre, em nome de Jesus. Estabele a sua mão, sim, que o grande amor de Deus, Deus como o nome do Senhor, e as consolações do Espírito Santo, que esteja com cada um que gosta, não só hoje, mas para todos os sempre, e de paz, e que Cristo Jesus abençoe. Amém. 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 Obrigado.